Funcionários da Mave ocuparam a empresa na manhã desta segunda-feira. O processo terminou em confusão e tiros. Para o Ministério Público, é uma das situações trabalhistas mais graves dos últimos anos na região. Os funcionários que foram demitidos estão sem receber salários há mais de dois meses. A fábrica mexicana de fogões decretou falência na semana passada. Funcionários permanecem acampados em frente à empresa para que as máquinas não sejam retiradas, o que pode assegurar que os direitos trabalhistas sejam pagos. Não está fácil para ninguém, não é só para mim. Para todas as famílias que estão trabalhando, pais e família, tem conta para pagar, carro para pagar. Muita gente pegou o fundo de garantia dele, comprou a casa, está cheio dessa dívida e agora? Casa já quase perdendo casa, 3, 4 meses de atraso com as prestações da casa. A gente tem carro, IPVA, conta de luz, água, correndo o que isso te suportar. Mas a situação não está fácil para ninguém. A única posição que a gente tem é que a gente está desempregado. Depois da falência, desempregou todo mundo, todo mundo na rua. Não dá um parecer legal para a gente, não define nada. E a gente está aí nessa situação que todo mundo está vendo. E as reportagens estão saindo na televisão, todo mundo está perto disso. Desde dezembro, dia 21 de dezembro, a Amab colocou os trabalhadores em suposta licença remunerada. E dia 10, aqui recentemente, ela anunciou a falência da fábrica. Então os trabalhadores estão desde dezembro sem receber salário, sem receber 13º, sem receber o PLR. Estão vivendo da ajuda de família, de doação de alimentos, cesta básica. E é mais um golpe na nossa avaliação da empresa Amab, que ao anunciar a falência, ela já apresenta o plano de retomada da fábrica. Então na nossa avaliação não cabe a falência na empresa, uma vez que ela está dando um golpe nos trabalhadores, colocando mais de 300 trabalhadores adoecidos pelo trabalho, no ritmo alucinante, com problema de ombro, ler, por lesão de sorso repetitivo, com dor nas costas, coluna lombar, coluna cervical. Esses trabalhadores não estão aptos a voltar ao mercado de trabalho. E ela coloca esses trabalhadores simplesmente na rua, sem sequer se preocupar com a situação dos trabalhadores. Então o sistema capitalista é dessa forma, passa sobre os trabalhadores como se fosse o rolo compressor e coloca os trabalhadores nessa situação. Então a gente está aqui desde dezembro nessa situação, vivendo, como eu falei, da doação de familiares. Fizemos uma campanha na categoria também para arrecadar alimentos, fralda, leite para as crianças. A situação está complicada, porque as contas vão chegando e não entra dinheiro. E a gente, nesse momento, está tendo uma reunião do sindicato com a empresa e amanhã vai ter uma assembleia geral aqui na planta da Amabe Hortolândia e na planta da Amabe Campinas. Então a gente está convocando todos os trabalhadores para que venham para a porta da fábrica para poder participar da assembleia. Nós vamos acompanhar toda a situação e são mais de 900 funcionários que estão sem receber há mais de três meses. Deixa eu conversar aqui com um dos ex-funcionários. Argentino, como que está a situação em casa? A situação está terrível, companheiro. Está faltando, inclusive, alimentação em casa. As contas chegando e a gente sem receber há vários meses. Então a situação é muito grave para os trabalhadores. A conta vai chegando, vai se acumulando e a gente não tem como pagar. E a Amabe não nos paga. A gente está sem receber há vários meses, desde dezembro, recebendo só uma pequena parcela do 13º. Então a situação é grave. Você vê que os trabalhadores aqui, a gente está vivendo de doação, de pessoas solidárias que passam aqui, dão comida e alguma coisa para a gente conseguir sobreviver. A situação é grave, companheiro. Olha, como pode-se perceber, a situação não é nada legal aqui nesta empresa, aqui no interior de São Paulo. Os funcionários estão sem saber o que fazer. Quanto tempo de empresa? 13 anos. 13 anos. E vai ser difícil a recolocação no mercado de trabalho, então? Sim, a recolocação vai ser difícil, porque vários de nós somos instáveis, temos doenças trabalhistas. Nós ajudamos a construir a empresa, hoje, com doença. Ninguém na indústria, no mercado de trabalho, aceita um estável, um doente. Está muito difícil. E será que a empresa fechou por realmente ser crise brasileira, uma crise econômica? Não, a empresa criou uma fraude junto a nós, ela criou essa fraude, enganou os trabalhadores, onde uma empresa multinacional, que ela tem uma matriz no México, nessa matriz ela pode suprir a empresa brasileira, mandar recursos para cá e ninguém sabe o porquê que ela está fazendo isso. Olha, a empresa de fogões aqui em Hortolândia e também outra planta na cidade de Campinas, promoveram várias manifestações durante todo esse período de tempo. Nós vamos continuar acompanhando. Deixa eu ver aqui mais um amigo, mais um funcionário, um ex-funcionário aqui da empresa. Como que foi a reação quando você ficou sabendo de tudo isso em dezembro? É um choque para nós todos, trabalhadores, porque esperamos a retomada da produção, pediram para aguardar em casa e, de repente, vem com essa notícia de falência, de uma hora para a outra, e pega todo mundo de surpresa. Porque uma empresa desse porte, fazer isso com os funcionários, sem pagar as verbas recisórias, sem pagar nada, simplesmente falha. Para a gente é um choque. Segundo o sindicato, são mais de mil funcionários agora, estão desempregados e não sabem o que fazer. Nós vamos continuar acompanhando todo o caso da falência da MAB aqui no interior de São Paulo. E aí Música Música